Foi realizado hoje o Congresso da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Suzano. Eles debateram o fortalecimento da entidade e o passe livre implantado recentemente no município, que vai contra a proposta do movimento. Atualmente o benefício cobre apenas o trajeto entre a casa e a escola. Os alunos querem a gratuidade plena. Eles são jovens, mas determinados. Os alunos querem participar ativamente da construção da educação, a começar pela própria escola. Foi com esse foco que a UMIS reuniu estudantes na Câmara de Suzano. A gente quer um movimento diferente, quer um movimento novo, a gente quer ter mais gremio, a gente quer ter mais culturato, a gente quer ter mais opção para o estudante. A gente acredita que a educação hoje não se restringe às quatro paredes da sala de aula, pelo contrário, ela vai muito além disso, ela é cultura, ela é esporte, ela é lazer, é debater a diversidade, é debater a dificuldade que o estudante tem de chegar na escola. O formato do passe livre de Suzano também foi alvo de discussão e críticas por parte da entidade que vai articular a reformulação da lei. O ideal do passe livre é o estudante ter passagem livre para poder ir e vir para qualquer lugar, entendeu? Não só para a escola, ele consegue educação fora da escola também, não é só a escola que dá educação para o aluno. Debater com eles que esse passe livre ainda não é o passe, não é o modelo de passe livre que a gente quer. O passe livre que serve somente a 1.800 estudantes não serve aos interesses dos estudantes de Suzano. Há quem já se mobilizou em busca de melhorar a qualidade do ensino. Como é que está a escola? Mudou depois do Grêmio? Mudou. A gente implantou espelhos dentro da unidade escolar, a gente fez uma festa de Halloween, eu acho que no ano de 2012 e a gente fez projetos de mutirão da limpeza, que a gente limpa as carteiras. As direções das escolas, infelizmente, não contribuem muito com o movimento estudantil. Então, a nossa maior crítica e, na verdade, um pedido é que as direções recebam um movimento para ele poder auxiliar no próprio desenvolvimento diariamente da educação dentro da escola.